Fácil de preparar, prático e versátil, além de ser um dos alimentos mais ricos nutricionalmente. O ovo pode estar presente na mesa do café da manhã ao jantar. Mas você sabia que existem muitas pessoas com alergia ao ovo? É sobre isso que nós vamos falar agora no programa O Ovo ou a Galinha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, que hoje vai tratar um assunto que interessa muita gente. Alergia ao ovo. Como identificar e o que fazer? Para falar sobre este tema do ponto de vista científico e prático, eu converso com a nutricionista Ira Soraya, egressa aqui da UFMT, profissional com atuação no campo das alergias alimentares. Ira, você que é nutricionista, não sei se você já teve casos que você já trabalhou nessa longa data de trabalho nos consultórios, com pessoas que possam ter alergia ao ovo. O que está ali? Qual é o componente do ovo que causa essa alergia nas pessoas? A parte proteica de todo o alimento alergênico é que faz a diferença. Então, as proteínas presentes na clara e na gema do ovo é que vão ser fatores de desencadear alergia alimentar ao ovo. E tem alguma idade que isso se insere mais e que é mais frequente nos casos de alergia à proteína do ovo? A faixa etária mais acometida por alergia ao ovo está entre 2 a 3 anos de idade. Então, isso gira em torno de 1 a 2% das crianças. E no adulto também acontece, sim, alergia ao ovo, mas é muito menos comum. E a prevalência está em torno de 0,2%. Já que acomete mais as crianças, como que a mãe, a família vai identificar isso? Quais os sintomas? O que aparece na criança? Que bom que você fez essa pergunta, Eta, porque, na verdade, é isso que é fundamental, explicar para os pais. Então, sintomas de pele são comuns, a pessoa começa a fazer urticária, anjoedema, que a gente chama, que é aqueles edema no olho, na boca. Tem também problemas respiratórios, pode acontecer asma, por exemplo. Tem problemas gastrointestinais, como diarreia, vômitos, também são sintomas de alergia ao ovo. Mas o principal é quando a família consegue relacionar o sintoma com a ingestão do alimento. E a família começa a perceber que aconteceu uma vez, na segunda vez que a criança comeu, uma coisa com ovo também teve. Então, quanto mais essa associação é feita, isso facilita muito na hora do diagnóstico, de pensar no diagnóstico da alergia ao ovo. E uma vez, então, identificado isso, a pessoa tem que evitar o consumo ou algum tipo de tratamento que pode ser feito? Olha, ainda o melhor tratamento, no caso das alergias alimentares, é, sem dúvida, a exclusão daquele alimento. Então, excluir o ovo da alimentação é muito importante. Esse é o principal tratamento. E aí, o médico alergologista ou o médico pediatra especializado em imuno, né, podem ajudar nesse processo aí de fazer o diagnóstico e tratar, claro. Além do ovo não ser um bicho papão, ele é um dos alimentos mais versáteis que nós temos. Então, nas formas de preparo, ele vai estar em massas, vai estar em pães, bolos. Essas formas de preparo interferem na alergia ao ovo? Que pergunta legal! Tava esperando por isso. É assim, na alergia alimentar, o processo de técnica dietética, que a gente chama, né, que é esse cozinhar, assar, fritar o alimento. Então, dependendo da forma que o alimento é preparado, ele pode ampliar ou diminuir a sua alergenicidade, né? Então, o ovo é bem isso. Então, no consultório, a gente tem o protocolo, vamos falar assim, de introdução do ovo sempre, para quem já é alérgico a alguma coisa, eu sempre vou começar com o ovo na forma de assados. Porque quando eu elevo a temperatura, né, da proteína a essas altas temperaturas, eu consigo com que ela mude as características, né, da proteína, e com isso ela possa diminuir um pouco mais a sua alergenicidade. Embora a fração ovo-mucóide, que é uma proteína da clara do ovo, seja bastante resistente ao calor. Então, mas quem não for alérgico a essa parte específica da proteína, vai responder melhor, né? Quer dizer, não vai ter reação, porque as outras proteínas, elas são mais sensíveis ao calor e conseguem, então, diminuir a alergenicidade. Então, é importante que seja feito isso. Então, a gente oferece primeiro o ovo na forma de assado, um bolo, por exemplo. Depois, a gente pode fazer uma panqueca, que o ovo está razoavelmente cozido, né? E depois, a gente oferece uma mousse, por exemplo, onde o ovo está cru. Então, essa é mais ou menos uma sequência, uma escala para a introdução do ovo na alimentação de uma criança alérgica. Nesse rol todo de alimentos que nós temos, você citou alguns, amendoim, leite, trigo. Que lugar está o ovo aí, nesses casos de alergia? No Brasil, a alergia ao leite é a campeã, né? Mas depois nós temos a soja, né? E depois o trigo e o ovo. Então, o ovo está aí numa escala razoável, né? É um alimento que realmente causa preocupação e medo para as mães de alérgicos. E algum outro produto que vem das aves, por exemplo, a carne, pode também levar a casos de alergia, alergia alimentar ao seu consumo? Essa é outra coisa interessante, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu sou alérgica ao ovo e agora eu comia o frango e tive reação, né? Sim, existe uma questão de reatividade cruzada, que a gente chama, né? Então, algumas proteínas como a alfa-livetina, que é presente na gema, ela também está presente como antígeno nas penas e na carne das aves. Então, por isso que algumas vezes acontece sim de a criança ou o adulto comer a carne do frango e apresentar algum tipo de reação. E daí não é só o frango, né? Todas as aves, é bom sempre lembrar disso, como o ovo também. Se a pessoa é alérgica ao ovo de galinha, muito provavelmente vai ser alérgico a todos os ovos de aves, como codorna, como pata, né? O ovo também tem sido utilizado para a produção de vacinas. A vacina da gripe, por exemplo, a vacina contra a febre amarela. Nosso programa já apresentou alguns episódios sobre isso no ano passado. Tivemos a manifestação da opinião da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Mas você, como entendida nessa questão da alergia alimentar ao ovo, frações, pequenas frações de proteína do ovo podem estar nesta vacina e causar também esses sintomas, né? Essas manifestações da alergia ao ovo. Existe um risco muito, muito, muito pequeno. O que é mais comum são naquelas crianças que já apresentaram algum quadro de anafilaxia. E quem é mãe, pai de alérgico, sabe do que eu estou falando, que é a reação mais grave que pode acontecer na alergia alimentar. E aí, você, obviamente, se seu filho já teve um quadro de anafilaxia, você vai conversar com o pediatra ou com o alergologista e vai agendar essa vacina dentro de um ambiente hospitalar. Mas os outros todos podem ser vacinados, porque o risco, acho que isso até a sociedade brasileira de imunologia coloca, o risco é muito pequeno e a gente não deve deixar de vacinar a criança por conta desse medo que assombra a maioria dos pais de alérgicos. Bom, agora eu vou pedir licença aqui para a Ana Soraya para dar uma pausa na nossa entrevista, pois é o momento do nosso quadro Pesquisas em Agricultura. Olá, meu nome é Renata, sou zootecnista formada pela UFMT em Rui Abá e atualmente sou doutoranda em zootecnia na Unespa de Botucatu. Ao final da minha graduação, eu tive a oportunidade de realizar o meu trabalho de conclusão de curso. O trabalho consistiu em um experimento cujo objetivo foi avaliar o desempenho produtivo e a qualidade física dos ovos de poeideiras criadas em clima quente, alimentadas com rações contendo óleo de soja e sebo bovino. Os resultados desse trabalho demonstraram que o desempenho produtivo e a qualidade física dos ovos das poeideiras não são afetados com a inclusão do sebo bovino na ração. O desenvolvimento desse trabalho foi muito importante para a minha formação profissional, pois me forneceu bagagem para que eu pudesse continuar com a pesquisa científica na pós-graduação. Durante a realização dessa pesquisa, pude colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina da graduação, aprendi a delinear e a conduzir um experimento, a analisar os dados obtidos e a discutir os resultados que, posteriormente, foram publicados em um periódico especializado na área de produção animal. Então, todos esses conhecimentos adquiridos durante a realização desse trabalho facilitou a minha inserção na pós-graduação para que eu pudesse continuar com a pesquisa científica. E finalizo destacando a importância do orientador, pois é ele que dará todas as orientações e o suporte para o aluno do início ao final do trabalho, principalmente na redação científica. Muito obrigado, Renata, pela sua participação e contribuição na divulgação da ciência. Pesquisas como essas são feitas para melhorar a produtividade e a qualidade dos ovos que chegam aí na sua mesa, seja cozido, frito ou em diversas outras preparações de alimentos doces ou salgados. Inclusive, já tivemos receita aqui no nosso programa. Foi no episódio O Consumo de Ovos Aumenta o Lívio de Colesterol no Sangue? Você pode rever este vídeo no nosso canal Ovo OHM. Mas se você é alérgico ou conhece alguém que é, vamos retomar a entrevista para conferirmos possíveis opções de substituição nos preparos de receitas que utilizam ovos. O ovo é um alimento versátil, sim, dentre todos os alimentos, considerando o alimento individual. É um dos mais completos para o ser humano adulto, né? Mas, como nem tudo é perfeito, nem todo mundo pode consumir, né? Tem os alergélicos e tem quem, por opção, claro, não quer consumir o ovo. Neste caso, o que a gente pode indicar de substitutos ao ovo? Realmente é uma proteína, né? O ovo, de alto valor biológico. E ele está dentro de um grupo de alimentos proteicos. Então, se eu excluo o ovo, obviamente, eu preciso colocar um outro representante desse grupo. Então, as carnes, né? De frango, peixe, carne bovina, enfim, carne suína. Todas essas carnes devem fazer parte da alimentação. Além da possibilidade das proteínas vegetais, né? Aí nós temos a quinoa, o grão de bico, a lentilha. Que são as proteínas utilizadas também pelos veganos. A gente falou aí dele como substituto proteico, mas nos preparos de massas, onde o ovo entra ali não só como constituinte proteico, mas para formar todo aquele produto que vai ser gerado, bolo, pão. Tem algum substituto para substituir o ovo nesse quesito? É, vou falar para você que, assim, os gastrônomos especializados em cozinha inclusiva, se alguém está me assistindo, com certeza vão dizer que é muito fácil, sim, tem. Eu, como nutricionista e uma aventureira da cozinha, né? Porque eu gosto de cozinhar e eu faço muita coisa para ajudar meus pacientes, né? Então, sim, existem substitutos. A minha paixão como substituto de ovo nas preparações é o inhame. O purê de inhame me ajuda muito nas preparações, principalmente quando eu vou fazer bolo. Mas existem outros também. A banana é um excelente substituto. A chia, a linhaça, quando você faz um gel com essas sementes, você acaba conseguindo também uma consistência para fazer isso. A gente consegue fazer com a água da fervura do grão de pico, por exemplo, dá para fazer como se fosse clara em neve. Então, existem várias possibilidades. Não é uma coisa fácil para quem não tem o know-how aí da gastronomia. Apanha um pouco para conseguir fazer o produto dar certo, sabe? É por isso que eu prefiro o inhame. Mas já há de ter outro nutricionista ou um gastrônomo que vai falar que prefere usar a chia, usar o vinagre, enfim, tem várias alternativas, sim. Certinho, eu quero te agradecer muito, agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, as informações valiosas e de utilidade pública, que estão aí para esclarecer muita coisa que a gente pode ter com dúvidas nas cabeças das pessoas em relação à vacina, em relação ao consumo de ovos, consumo de ovo individual ou nos preparados. Para mim é sempre um prazer falar de alergia alimentar. Eu gosto bastante desse assunto. Aliás, eu sou mãe de alérgico, então isso faz toda a diferença. Eu também sou intolerante à proteína do leite, então tem toda essa questão aí por trás. Muito obrigada pela oportunidade e sempre que eu puder estar contribuindo aqui com vocês, será um prazer. É isso aí, pessoal. O objetivo do programa Ovo ou a Galinha é aproximar a ciência do dia a dia das pessoas. Você pode interagir e compartilhar os nossos conteúdos, sendo um elo importante nessa corrente de informações de utilidade pública. Muito obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço e até breve! TV Universidade. Cultura e conhecimento. Tchau!